Eu tenho uma namorada Lá pros quarenta eu vou Lá pros quarenta Lá pros quarenta eu vou Eu quis escrever pro velho endereço Sobre tudo que eu conheço da cidade grande Como fui fama e esqueci seu sobrenome Se é Pereira, Moreira, Ferreira Só sei que acaba com Eira Como aquela bananeira Se é Pereira, Moreira, Ferreira Só sei que acaba com Eira Como aquela bananeira Eu tenho uma namorada Viva no interior Maria das Mercedes Linda como beija-flor Ontem recebi carta dela Cheirando a pulor Meu negro estou em Tata Pura Volte por favor Lá pros quarenta Lá pros quarenta eu vou Lá pros quarenta Lá pros quarenta eu vou Eu quis escrever pro velho endereço Sobre tudo que eu conheço da cidade grande Como fui fama e esqueci seu sobrenome Se é Pereira, Moreira, Ferreira Só sei que acaba com Eira Como aquela bananeira Se é Pereira, Moreira, Ferreira Só sei que acaba com Eira Como aquela bananeira Se é Pereira, Moreira, Ferreira Só sei que acaba com Eira Como aquela bananeira Eira, Moreira, Ferreira Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti